Olá, lindezas lindas! Como é que vocês estão, lindezas? Eu espero que estejam excelentes. Lindezas, eu trago pra vocês hoje essa previsãozinha para o jogo de São Paulo com o Corinthians, tá, gente? Pra ver, assim, como que vai estar as energias desses dois times, eu vou falar especificadamente em cada um. E depois, quem tem maior chance aqui da classificação, tá certo? Lindezas, não esquecendo que é uma tiragem geral. Pode ser que bata com o momento, como pode ser que não, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir que você se inscreva aqui nos canais, que é o Dia de Minas e Barô Tarote, tá, gente? Que vocês podem estar seguindo a gente através das redes sociais, Instagram e TikTok, tá certo? Não esqueçam de curtir também, lindezas, que também é um gesto aqui de gratidão, tá certo? Vamos começando, então, agora aqui com o time do São Paulo. Como é que está o time do São Paulo? Como é que ele está energeticamente? Vamos ver? É, assim, lindezas, eu vejo que tá tendo, assim, bastante intercorrência entre os jogadores aqui, tá? Eu vejo que precisa de uma mudança, de uma reconexão, um renascimento, novas ideias, novas jogadas, novas transformações aqui, tá? Um novo ciclo. Olha, tá uma energia bacana, tá uma energia legal, só que não tem um entrosamento entre os jogadores, tá? Eu não vejo comunicação entre eles. Parece que um pessoal tá falando do alho, o outro tá entendendo bugalho. Então, tá faltando um pouco mais de conexão entre os jogadores. Achei interessante que esse time, ele tem uma visão, sabe, gente? Eu vejo que São Paulo, ele tá querendo, ele tá pensando mais lá na frente, como vai fazer, como que vai conseguir. Estão bastante positivos aqui, estão aproveitando as oportunidades. Eu vejo que eles estão com gana, estão acreditando em transformações, estão acreditando que podem. A Cátedra Limita já me traz essa mudança. E junto com o Mago, eu vejo que estão tendo jogadas diferentes, que estão fazendo um bom jogo aqui, sim, tá? Gostei da energia do São Paulo, porque o São Paulo mostra pra gente que ele tá tendo mudança, que ele tá buscando, que ele tá chegando além do que é o esperado aqui, tá? Pessoal aqui, não vejo especificamente, mas tem alguém, algum jogador aqui que tem muita fé nesse time. E essa pessoa, ela realmente tá pedindo com vontade aqui pra que o jogo dê certo, tá? Pessoal, precisa mais assim, trouxer mais, falar mais. Tem jogadores aqui que estão um pouco se estranhando, mas assim, entra no eixo aqui, tá? Muito bom. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui com o Corinthians, tá, gente? O que que tem aqui com o Corinthians? Vamos lá, gente, Corinthians aqui, Corinthians. Vamos ver aqui como é que está a energia do time do Corinthians, vamos lá? Gente, eu vejo muita estagnação aqui, tá? Eu vejo muito parado, precisa transformar essa energia, ela precisa de movimento, tá? Eu vejo que tá tendo algumas brigas aqui, já abriu com a carta do Diabo, então o Diabo já me mostra mais, eles pensando mais no material, tá? Mais no financeiro aqui. Eu vejo que o técnico, ele tá se comunicando muito bem, ele tá falando o que ele quer, o que ele espera dos jogadores aqui, só que eu vejo que tem um jogador rebelde. Tem sim um jogador rebelde aqui, essa pessoa, ela nunca concorda com nada aqui, eu não sei quem é esse jogador, gente, mas nunca concorda, é uma pessoa que tá sempre achando o contra. Tá bem difícil aqui, tá, gente? A conexão dos jogadores aqui tá bem complicada, precisa de transformação, precisa de um novo olhar pra esse jogo, tá? Porque eu vejo que eles estão, assim, legal vencer, mas o competir também é interessante, né? Não só vencer, ou competir, ou estar presente no jogo, enfim. Várias situações aqui precisam ser mudadas, precisam ser vistas até mesmo pra que as pessoas sintam que, poxa, a conexão do jogador, olha a jogada ali, você entendeu, gente? Mas aqui tá muito preso no material, não na competição em si. Vamos ganhar? Não importa de que jeito, vamos fazer, vai acontecer. Então pode ser que alguém aqui saia machucado, principalmente o rebelde. Temos um rebeldezinho aqui, tá? Vamos ver como que fica aqui, quem é a provável classificação aqui, né? Qual desses times aqui que tem uma provável classificação. Vamos dar uma olhadinha aqui com o baralho cigano. Vamos ver aqui qual deles aqui é a melhor classificação. São Paulo ou Corinthians? Vamos ver. Gente, eu tô sentindo uma energia de uma competição bacana, um jogo que promete bastante coisa, vai ter falta aqui bastante. Eu vejo que vai ter vários tipos de jogadas diferentes. Vai ser um jogo emocionante aí se você tem algum probleminha cardíaco, cuidado. Tô brincando, gente. Mas realmente, se tiver algum probleminha aí, cuidado, hein? E às vezes eu vejo o time aqui que tem mais, uma energia melhor para uma classificação. Aqui é o time do Corinthians, tá, gente? Corinthians não. Perdão. São Paulo. Que eu quis dizer que Corinthians vai ter muita falta, tá? Mas o São Paulo que tem a melhor classificação. Desculpa, falei errado. É São Paulo que vai aqui se classificar, tá, gente? É uma energia de classificação. É do São Paulo, não é do Corinthians. Mas vai ser um jogo emocionante, vai ser um jogo muito... Vai ter bastante coisa, vai ser bastante atrativo aqui para vocês, tá? Eu vou assistir esse jogo, gente. Achei muito interessante. Vai ser um jogo muito bacana aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer a tiragem de vocês, aqui do time de vocês, no caso. Comenta aqui embaixo qual o seu time, para quem você está torcendo. Se você não é desse time, para quem você está torcendo? Tá bom? Beijo. Gratidão. Ficar com Deus. Olá, lindezas lindas! Lindezas, vamos ver hoje como é que estão as energias aí para a classificação entre os times de Grêmio e Flamengo. E vamos lá. Eu vou ver a energia de cada time. Vou ver como que vai sair nesse jogo. Quem tem mais chance de classificação, tá certo? Lindezas, é uma tiragem geral. Então, pode ser que combine com o momento, como pode ser que não. E se não combinar também, vamos liberar para o universo, tá? Vou pedir, antes de tudo, que você se inscreva aqui nos canais, que é o arroba dia de minas e no arroba barô ponto tarot, que é sempre muito bom ter vocês aqui conosco, tá certo, lindezas? Não esquecendo também de dar aquele curtir, porque vocês ajudam a gente e é uma forma de gratidão também, tá certo? Então, vamos lá? Galerinha, vamos ver o que temos aqui para vocês sobre o time do Grêmio e Flamengo, começando aqui com o time do Grêmio. Vamos lá. O que que tem para os gremistas? Vamos lá, gente. Vamos ver. Olha, vejo uma instabilidade. O pessoal aqui está realmente com gana, com vontade. Olha que beleza. Já está com uma energia boa, uma energia de estar transformando, de estar buscando. Eu vejo que eles estão mantendo bastante em sigilo todas as suas jogadas aqui, tá? Eu vejo só que está tendo algum probleminha aqui, que tem gente que está com uma briga de ego entre os jogadores. Vamos rever isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Mas eu vejo que é um jogo aqui que a energia para esse time está ótima. É uma energia que eles estão aguados nessa oportunidade. Eles querem aqui, e eu vejo que tem um equilíbrio, tá? Olha, eu vejo que entre eles, está legal, está bacana. Está tendo algumas discussões entre duas pessoas aqui, entre eles mesmos. Pode ser até com o técnico, sabe? Eu vejo que tem um jogador aqui que bate bem de frente com o técnico aqui, mas bate mesmo. Parece que tem algumas discussões, alguns probleminhas aqui. Então, o que eu senti aqui é que entre os jogadores, entre tudo aqui, está tendo, às vezes, um diz que me diz, uma coisinha ali. E, às vezes, pode surgir em umas situações que não são bacanas aqui, tá certo? Mas, no resto, está legal. Está um time que está disposto, não tem preguiça. É um time que vai com tudo, está aproveitando as oportunidades, está gostando do jogo muito. E o que eles mais estão, assim, almejando é essa classificação aqui. Mas, sem perder essa parte de competir. Não só, ah, eu preciso me classificar, vou fazer de tudo. Não. Eles querem competir, eles querem tentar. Então, gostei dessa energia também, tá? Gostei. É muito boa a energia aqui do Grêmio. O Grêmio não está perdendo aqui o lado esportivo dele, só por causa do campeonato aqui, tá? Porque, às vezes, não estou generalizando. Tem times que não... que perdem um pouco isso, né? Então, vamos ver agora aqui o Flamengo. Vamos lá. Olha, está surgindo um pouco de dúvidas sobre algum tipo de jogada ou posicionamento de alguns jogadores. Isso está trazendo problema. Parece que colocaram alguém no lugar de alguém e alguém não gostou. Uma coisa desse tipo e não foi legal. Mas está tendo mudança também. Então, uma energia boa, uma energia de sucesso, uma energia de renovação. Eu vejo que, para alguns, não estão satisfeitos. Mas até que está indo. Eu vejo que eles estão buscando novas táticas, novos conceitos. Está saindo da zona de conforto. O Flamengo está vindo com tudo, viu? O Flamengo não está para brincadeira, não. Não está mesmo aqui. Eles vão deixar fluir, mas eles estão nessa pegada mais... Eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu vou me conectar aqui com o jogo. Só que, assim, tem duas coisas só que estão contra o Flamengo. Que é essa mudança que está tendo entre jogadores. E aqui também está tendo uma briguinha meio que de ego. Mas também tem jogadores aqui que estão focados em jogar. Não importa se está jogando zagueiro, no meio de campo, não sei. O que for aqui está valendo, tá? O interessante é que eles estão deixando fluir. Só que é uma renovação que vai ter. Então, vocês podem ver durante o jogo, gente, que vai ter algumas coisas que vão estar diferentes. Mas é parte do processo e da situação aqui. Aqui, o técnico só, que, assim, às vezes ele fala mais do que ele deve aqui. E ele deveria ficar um pouco mais quieto aqui, mais calado, tá? Porque ele pode se prejudicar e aos jogadores também. Vamos ver aqui quem tem a maior chance de classificação. Como é uma energia geral, né, Lindeza? Pode ser aqui que bata com o momento, tá certo? Vamos ver como é que classifica, como é que fica a energia nessa classificação. Vamos lá. Eu vejo uma instabilidade entre os jogadores. Eu vejo umas brigas feias aqui, mas que vai depois, no final, vai dar tudo certo aqui. Eu vejo um novo ciclo. Eu vejo novas situações se formando ali muito boas. Só que, assim, gente, eu não vejo, assim, pra cá, quem tem a maior possibilidade de classificação aqui é o Flamengo, tá, gente? O Flamengo tem essa possibilidade pelo fato deles estarem... Não teve tanta falação antes de entrar no jogo igual o sentido do Grêmio. Eu não sei se houve, mas aqui eu sinto que teve muita conversa. E aqui não. Teve foco, teve direcionamento, tá? Então, pra cá, gente, eu sinto a energia do Flamengo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês são desse time, desses dois times, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não é desse time, comenta qual time que você acha que vai classificar, tá certo? Beijo, lindesa. Gratidão. Fica com Deus. Agora, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.